E aí, tudo bem? Alexandre Negra mais uma vez aqui com você. E você já deve ter passado por isso que você acabou de ler antes de entrar nesse vídeo, né? Você tá chegando a Líder, Gold, Platinum, tá? E será que eu vou vender mais quando eu atingir essas marcas aí, quando eu ganhar a medalha? Vamos falar um pouquinho sobre a lógica, tá? Sobre a lógica que faz parte dessa análise que a gente usa aqui. Antes de mais nada, me conta aí, você vendeu mais quando ganhou a medalha? Coloca aqui, marca o teu amigo que precisa ouvir disso, que tá chegando ali naquele momento pra ele ouvir um pouquinho, porque eu vou falar da parte lógica que eu analiso dentro disso, tá? Vamos lá. A gente fala com bastante frequência sobre esse tema e sobre fazer essas análises, tá? Nas nossas operações e nas operações que hoje a gente acompanha de mais perto, mentorando, tá? Porque são pontos importantes e que sim, tá? Vão trazer um aumento de venda e a estratégia, em grande parte, às vezes tá voltada pra isso, tá? Então eu vou te explicar a minha visão sobre isso, porque as vendas vão aumentar, só que o quanto que elas vão aumentar, estão totalmente ligadas a um outro fator, tá? Quando você atinge uma medalha, a sua conta sim vai se tornar mais relevante e a análise feita, ela deve ser de quantos vendedores dentro dessa categoria ou nos resultados de busca, onde você tem principalmente a sua curva A, tá certo? Tem medalha e qual que é o percentual de vendas que é feito por quem é platino, gold, líder ou normal dentro desse estado de busca ou categoria. Essa informação hoje a gente puxa da Nobimetics, tá? Porque você consegue ver exatamente o número de percentual de venda daquela categoria que você tá olhando, que é feito por quem tem medalha e o nível dessa pessoa ou por quem não tem medalha, tá certo? Da categoria que você analisou. E aí sim a gente consegue medir o impacto que você vai sentir, que você vai ter quando você atingir uma determinada medalha, tá? E qual que é o impacto que vai trazer pro seu negócio. Você concorda comigo se numa categoria que a gente tem 80% das vendas feitas por quem é platino, se eu atingir líder, você vai brigar com uma fatia de mercado, principalmente com quem não tinha medalha? Certo? Porque você tá acima desse caso. Só que eles são 20% nessa categoria, por exemplo. E o inverso também acontece. A gente tem muita categoria hoje no Mercado Livre que 40%, 30% das vendas são feitas por quem nem tem medalha. Então quando você atinge, você vai subindo e você vai começando a disputar e ganhar mercado das pessoas que estão, às vezes, numa condição abaixo. Dentro desse cenário, tá? Esse é o primeiro fator que a gente analisa, porque hoje também não é só isso. Porque com o avanço dos serviços do próprio Mercado Livre, como o Fulfillment, como o Flex, onde a relevância aumenta muito, tá certo? Você tem que entender, porque muitas vezes você consegue roubar mais mercado, mesmo não tendo medalha como algum vendedor, e pegando essa fatia de cima. Então utilizar estratégias apoiadas nesse serviço, que vão te dar relevância e aproveitar, tá certo? Pra evoluir o seu negócio, é muito importante. Porque a evolução dele é como colocar um tijolinho. Então passo a passo, pouquinho a pouquinho, você vai tendo clareza de onde você vai chegar.